Opa, e aí beleza? Então vamos lá para o quarto vídeo, quarta etapa de como montar o cubo mágico E agora você vai aprender a fazer uma cruz amarela no topo Como prometido no primeiro vídeo, agora você vai ter o auxílio de uma colinha, algumas anotações Eu vou dobrar aqui, nós vamos usar só essa parte aqui nesse vídeo Que é a parte da cruz amarela Essas anotações estão disponíveis, você pode acessar o link que está na descrição do vídeo E se você quiser baixar no celular, imprimir, do jeito que você achar melhor Ela está aqui para te auxiliar Ou você pode simplesmente printar esse momento da tela A cruz amarela é o seguinte Nós vamos formar ela aqui no topo, sem bagunçar o resto Esse é o ideal Então, o que nós vamos fazer? Existem agora três possibilidades Nós vamos formar essa cruz amarela, certo? Então agora você vai ter que respeitar uma posição Qual que é a posição para fazer a cruz amarela? A posição é o seguinte Você vai observar quantas peças você tem da cruz amarela já pronta Esse cubo aqui, por exemplo Tirando o centro, que obviamente ele está aí Então tirando o centro Eu tenho uma, duas Nesse caso aqui Esse daqui, ignora as quinas Se tiver quina aqui, ignora A gente está falando só da cruz amarela Se tiver alguma peça da quina Não vai atrapalhar em nada Esse cubo aqui, tem quantas peças de cruz aqui? Nenhuma Essa aqui não está amarela, nem essa Nem essa, nem essa A cor do lado, aqui amarelo, não conta Nós estamos contando as peças amarelas de cruz que estão viradas para cima Certo? Então esse aqui não tem nenhuma Nenhuma Esse aqui tem duas Uma, duas E esse aqui também tem duas Então se seu cubo tiver uma Ou três Significa que o seu cubo em algum momento caiu, desmontou E foi montado errado Em algum momento aconteceu isso E aí você vai ter que Desparafusar Arrumar manualmente Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição Que eu ensino a fazer isso E aí você tem que arrumar o seu cubo Para voltar para o tutorial Certo? Mas se ele tiver com duas Nenhuma Ou duas assim Porque pode ter duas assim Uma do lado da outra Formando aí o famoso nove horas Ou ele pode estar assim Formando uma linha Certo? Então qual que é a posição? Aqui tem que ter um amarelo E aqui não pode ter Essa é a frase mágica Dessa etapa Decora isso Aqui tem que ter Aqui não pode ter A sua esquerda Aqui tem que ter um amarelo Aqui não pode ter Se eu deixar ele assim Não vai dar certo Porque aqui não tem E aqui também não tem Se eu deixar ele assim Também não vai dar certo Porque aqui não tem E aqui tem Se eu deixar assim Também não vai dar certo Porque aqui tem amarelo e aqui também tem amarelo. Qual que é a posição? Assim. No caso aqui, eu vou te dar o verde como referência. O verde aqui está à nossa frente. Então, aqui tem que ter um amarelo e aqui não pode ter. É assim que eu coloquei nessa anotação. Ok. Aqui tem que ter um amarelo. Tem um N aqui de não, tá vendo? Aqui não pode ter. Então, essa é a posição. Aqui tem que ter, aqui não pode ter. Então, nós fazemos o movimento. Esse movimento que eu vou te mostrar, você tem que fazer ele até três vezes. Pode ser que a cruz fique pronta na primeira, na segunda ou na terceira vez. Se você fizer três vezes e a cruz amarela não ficar pronta, é porque você está errando alguma coisa. Ou no movimento ou na posição. Certo? Quais são os movimentos? São apenas seis movimentos, representado por seis quadradinhos que estão aqui. Você vai gerar a frente, em cima, a direita, o topo, a direita e a frente de novo. Então, é bem simples. É para o lado que está a seta. Tá? Então, qual que é o primeiro movimento? Vamos lá. A posição está certa aqui, ó. Aqui tem que ter um amarelo e aqui não pode ter. Primeiro movimento. Roda a frente uma vez. Tudo aqui vai ser uma vez. Nada é duas vezes. No sentido horário. Certo? No sentido em que o ponteiro do relógio roda. Sentido horário. Roda aqui uma vez. Não é assim que está aqui? Ó. Roda uma vez aqui. Agora está pedindo para fazer o quê? Rodar em cima para lá. Para a esquerda. Esse parzinho vai sair daqui. Então, roda em cima uma vez. Agora pede para fazer o quê? Rodar a direita uma vez também para cima. Então, você levanta aqui. Agora pede para voltar em cima. Então, aquele parzinho que a gente tirou, nós vamos voltar ele. Agora pede para descer o lado direito, que é esses branquinhos aqui. Nós vamos descer. E o que a gente fez no começo, que era girar a frente em sentido horário, agora nós vamos girar no sentido anti-horário. A setinha está fazendo assim, ó. Então, nós vamos rodar aqui no sentido anti-horário. Esses brancos aqui vão para baixo, assim. Ó, cruz amarela, pronta. Está vendo que ficou, nesse caso aqui, ficou pronto na primeira vez? Mas pode acontecer de não ficar pronta na primeira vez. Vamos fazer com esse aqui, que não tem nenhum amarelo. Se não tiver nenhum amarelo de cruz, não tem posição. Você faz uma vez, vai aparecer algum amarelo, e aí depois você repete de novo. Então, vamos fazer esse movimento aqui. Deixa eu deixar aqui assim. Então, vamos lá. Frente, sentido horário. Roda uma vez em cima, tirando esse parzinho, e sobe aqui, ó. Tudo é horário, né? Em cima também foi horário, aqui também é sentido horário. E agora nós vamos desfazer isso. Vamos voltar à frente. Volta aqui, volta aqui. Aquela hora não tinha nenhum amarelo, agora tem. Agora tem dois. Quando tem dois, você já tem que respeitar essa posição aqui, certo? Aqui tem que ter um amarelo, aqui não pode ter. Se eu fizer assim, não vai dar certo. Então, se tiver uma linha, mantenha ela assim, como uma faixa de pedestre se parou o carro no sinal. Uma faixa de pedestre aqui, certo? Então, aqui tem um amarelo, aqui não tem. Então, nós podemos fazer mais uma vez a mesma coisa. Roda uma vez à frente, sentido horário. Tira esses parzinhos para a sua esquerda, rodando em cima uma vez no sentido horário também. Sobe à direita, que é sentido horário. Vai subir esses branquinhos. E aí agora nós vamos voltar, começando por cima. Volta em cima. Volta à direita. E volta à frente. Ó. Já fiz duas vezes. Então, agora que é a terceira vez, tem que ficar pronto. Ou eu vou estar errando alguma coisa. Vamos lá, fazer mais uma vez. Aqui tem que ter um amarelo. Aqui não pode ter. Se eu colocar assim, vai dar errado. Assim vai dar errado. Assim vai dar errado. Então, tem que ser assim. Aqui tem que ter um amarelo. Aqui não pode ter. Vamos lá, mais uma vez. Frente. Em cima. Direita. Topo. Direita. Desfaz a frente. E a cruz amarela ficou pronta. Tá certo? Então, esse é bem simples. Não é difícil. Basta você decorar esse movimento. Se você tiver dificuldade de decorar, imprime essa folhinha aqui, que vai te ajudar bastante. Você vai fazendo com a folhinha, com a colinha, vai usando ela. Vai chegar uma hora que você vai descartar isso daqui e não vai precisar mais. Vai ficar na memória. Tenho certeza disso. A próxima etapa é deixar o topo tudo amarelo. Colocando essas quinas aqui. Deixando ele todo amarelo, assim. Tio fez rápido aqui, mas só pra mostrar o objetivo. Que está no próximo vídeo. Estamos quase concluindo, hein? Então, até o momento eu não pedi like, eu não pedi inscrição. Mas se você chegou até aqui, por gentileza, deixe seu like, deixe sua inscrição aí no canal. Porque se você chegou aqui, mostra que você está conseguindo alcançar o seu objetivo, que é resolver o cubo mágico. Próximo vídeo, o link está aqui ou na descrição. Acessa lá e vamos pra próxima etapa. Forte abraço. Bora lá. Tchau. 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 Tchau.